Quem tem a chave do mistério Não teme tanto medo de ouvir Sabe da onde é essa música? Mãe, adivinha Não sei Essa música que não faz o meu Deus Salve mãe Ah sim, eu não vejo, salve já Não para, faça Curf there Não foi uma porta chegada É um da vez Não foi uma porta chegada Eu vim Nunca me sitten Eu vim Eu tento ouvir E você tem que pensar Eu não vou a繼續 Eu não vou a continuar Bicho pode passar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.